E aí galera, sejam bem-vindos de volta. Mais uma parte do Let's Play de New Super Luigi 1. É isso aí galera, no vídeo passado nós iniciamos Superstar Road com as três primeiras fases. Foi tranquilo. Então vamos continuar. Superstar Road 4. Hammer Swing Hangout. Hammer Swing Hangout. Que bom. O bloquinho do mar ali, eu já expliquei pra vocês. No vídeo passado. Quem não sabe, assista por favor. Não. Ah! Não pergunte. Neste vídeo. Começou bem né? Maravilha. Das três, essa é a mais sossegada. Eu já morri. E virar nas outras. Ah, não. Também quer subir direto. Quer fazer mitagem. Primeira moeda de estrela. Sai fora. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Uou. Sossegada aí. Uou. Tá ali a segunda. Segunda moeda de estrela. Bosta. Terceira. Terceira moeda de estrela. Você viu, né? Vocês sentiram a trolação. Olha só. Ah, foquinha. Cacete. Aqui, ó. Tranquilo. Vamos tranquilo, Mario. É. Mario, bonito. Tranquilo Luigi. Luigi. Beleza. Vamos, então. Para Superstar Road 5. Under Construction. Under Construction. Aqui é foda, hein, gente? Aqui não pode ficar pensando na Morda Bezerra, não. Que o bagulho fica tenso para nós, tá vendo? Surgiu. Vai, já. Vai. Sossegada não, sossegada não. Boa. Segunda moeda de estrela. Vamos, filho. Aqui no meio. Bateu. Yeee. Sobe na plantinha. E... Olha assim, rapazes. A referência... A... A referência, né? A Super... Mario Bros 2. Americano. Esse Luigi. Terceiro moeda de estrela. Luidinho. Que voava com os pezinhos. E beleza. Olha que maravilha. Show. Merde. Agora vem a zicagem. A fase tensa desse vídeo. Superstar Road 6. Fire. Bar. Sprint. Fire. Bar. Sprint. Aqui. Como o nome disso? Sprint, velho. Corre. Corre o bagulho é louco. Eu não posso chegar lá. Pequeno. Já não posso chegar. Vamos pegar as moedas. Vamos tentar pelo menos passar a fase. Pegar essas duas moedas. Vou. Que é foda, velho. Aqui é foda, velho. Aqui é foda. Por que que eu não posso chegar pequeno lá? Porque a terceira moeda de estrela. Ela tá nos tijolos. Eu tenho que tá grande pra poder destruir os tijolos. Aí senta a fudelação do bagulho, velho. Vai. Tem que correr no tempo certo. Já tá no tempo errado. Já tô no tempo errado. Não sei se correr é melhor rebete. Né? Vá lá. Tempo errado é foda. Não dá. Tem um sincronismo certo com a chama. Mas a gente vai conseguir. Nem que fique aqui muito tempo. Já que o vídeo tá curto, dá pra morrer bastante. Vá lá. Aí. Agora eu não tô conseguindo nem chegar nem pequeno, velho. Vamos ver se eu chego agora. Ai. 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 Ui. 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 Aí, ó. Esse grão aí. Beleza. Passamos. Agora eu posso dar start e kit, né? Caso eu perca o cogumelo. Claro que isso na hora que chegar nas poucas vidas, né? Que eu tô com 90 e... Quanto? 98. Cê loiro? Vou pegar... Vou pegar... Depois eu vou tentar pegar um item pra me dar mais vantagem de dano. Tem um dano só. Errou! Não sei o que fazer ali, velho. Já desista, já. Já desista, já. Vamos ver o que eu tenho de item aqui. Beleza. Vai me dar um... Um life a mais. Delícia se você passasse agora. Humilhar esses fogos. Cacete. Vai sair. Vai, vai. Já gastou. Uou. Ah. Cê tá... Ah, eu gosto da... Start Select eu não perco. Start Select, Start... Isso, olha lá. Eu não perco a flor de fogo. Beleza, não perco o item. Show de bola. Vamos lá, vamos assim, vamos assim, garoto. Não vou dar Sprint não, mano. Ah, eu tenho que dar Sprint, né? Não tem como, mano. Nossa, isso foi um lixo. Vai que a gente consegue, rapaz. É agora, hein, Luido. Eu tô sentindo, hein, Luido. Vamos imitar agora, hein, Luido. Isso, perdeu a primeira, não tem importância. Não pode ser a segunda. Vai, Luidão. Beleza? Ah, não cair no buraco é feio, hein. Cair no buraco é osso, hein. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Perdeu o item. O que eu tenho mais aqui? Vou pegar um cogumelho helicóptero. Só de zoeira. Bom que vamos. Aperta um ZR aqui. Rapaz, eu vou tentar na mitagem depois. Eu vou tentar na mitagem. Caramba, fica caindo. Nossa, cara, que desviada. Acordei ali. Ah, eu não vou usar vocês. Eu vou pegar itens aí. Vamos pegar itens. Tá, já sei, vagabundo. Já sei. Preciso pegar aquele amarelinho lá em cima. Que é melhor eu pegar ele já. É o único que vai. Nossa, não pega de vida, velho. Não pega de vida, velho. Ele vai ser sacanagem. Puta! Que sacanagem. Nossa, sacaneou agora, hein. Vamos pegar esse. Vamos ficar de olho nos dois aqui, então, velho. Beleza. Tô de olho no C, amarelinho. Beleza. Ah, tá de bom tamanho isso aqui. Eu não vou mais cair no buraco. Tô de olho no C, amarelinho. Vamos lá. Tentar fazer uma mitagem aqui, linda, hein. Qual vai ser a mitagem? Passar tranquilamente. Assim. Vocês estão ligados no C, amarelinho? Vocês estão ligados no C, amarelinho, meu irmão? Aqui, ó. Isso já faz o sprint. Abaixou. Agora eu tenho que fazer o sprint aqui. Succede, succede. Vai, Luigi, vai. Vai, Luigi. Vai, Luigi. Ah, quase. Se eu chegar até ali, já era. Se eu chegar até ali, com o helicóptero. Vamos aumentar, vamos aumentar, vamos aumentar. Abaixou? Puta, pegou, velho. Ali eu já senti o estilo da mitagem, de qual que tem que ser. Ah, vamos. Passar lindo. Beleza. Não. Não. Não é assim, Luigi. Ah, eu sabia, cara. Star Road está me reservando um negócio desse, velho. Ah, vai, foi, vai, foi. Vai, não foi, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Foi Foi, filhote Que lixo Que lixo Vamos, vamos Nossa Minha metade ficou Ainda tem que pegar essa aqui Ainda Morri Troca Vou ter que usar uma das minhas penas Minhas penas Vai Não, não é possível Não, já perdi Só não cair no buraco Só isso que eu peço Eu tenho que chegar lá Nossa Quase consegui Ali tem que dar uma paradinha Eu tenho que dar uma paradinha O que? O que? Eu 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 Estar Estar Você é louco mano, você é louco O que que foi isso meu garoto? Vai 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 Luigi! Puta! Eu não acredito! Nossa véi A mitagem é interessante com essa pena hein! Essa é... isso é fase difícil Quero ver quando eu fazer a série Quando eu fazer a série do Mario Maker O que vai aparecer de fase Gosta véi! Gosta! Vamo que vamo! Ah mano, é foda! 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 É agora, Luigi. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora, meu irmão. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. Chupa jogo, maldito. É nóis. Hã. Nada me segura. Hã. Hã. Terminamos mais um vídeo com perfeição. Demorou, mas a gente conseguiu. Então, no próximo vídeo, o nosso último, né? Da série New Super Luigi U. Beleza, galera? Então é isso. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa seu like, seu gostei, clicando no joinha embaixo do vídeo pra ajudar na divulgação. Isso fortalece muito mesmo. Deixa também o seu comentário, que é muito importante. E é isso. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos e tchau. Tchau! No vídeo... Foi tenso, mas a gente conseguiu. Tchau. Tchau. Tchau.